Uma família pede ajuda para tentar encontrar um homem desaparecido desde a última quinta-feira em Ribeirão Preto. Elias Camargos, de 56 anos, saiu de casa no Jardim Cândido Portinari à noite e não retornou. Câmeras de segurança registraram quando ele deixou o imóvel da família. Ele vestia short marrom, camisa, boné preto e tênis colorido. Quem tiver qualquer informação sobre Elias pode entrar em contato pelo telefone 16992540711, repetindo, 16992540711, ou então pelo Disque Denúncia, que é o número 181.